Boa tarde, Flávia. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Flávia. Luiz, boa tarde a todos. Wanderlei, todo mundo. Francisco, Milton. Vocês me ouvem? Sim, Flávio. Valeu. Boa tarde, Maria Luíza. Boa tarde, tudo bom, gente? Tudo bem. Tudo bom, Maria Luíza? Há quanto tempo... Quanto tempo, Cláudia? A gente se viu de manhã na Unirio. Você ainda está na Unirio, não é? Não, eu vim correndo para casa para participar da Unirio. Eu também. Não, eu também. Eu vou ver, seu microfone está de base. Até porque participar de reunião remota dentro da Unirio é uma operação de guerra, gente. É, exatamente. Eu tentei fazer outro dia uma reunião mista com o meu grupo de pesquisa, mas deu uma confusão, eu tive que ir pelo meu celular, depois o meu celular bloqueou. Olha... Olha... Mas olha, Banderlei, quando precisar, o PPGDU tem um Wi-Fi maravilhoso, hein? Sério? Sério, de primeira qualidade. É verdade. Gente, preciso sim. Porque olha... Daqui a pouco vai ter uma romaria em volta. É bom não anunciar muito, não. Lá só não tem mesa e cadeira, Nilson. Vai ter uma janela ali, fingindo que está conversando. Que lá na história, seja na Escola de História, seja no PPGH Cacilda Becker. Olha, eu vou na dívida com o meu Wi-Fi conectado. A gente corta no dobrado. É, lá em cima no departamento de didática também. Já tentei, não deu certo, não. Tive que ir para a escola de educação. Não, nosso aí foi... Bom, também a gente é muito inteligente. Já tem o Wi-Fi, a gente ainda quer que funcione, né? Nilton, falando em coisa que funcione, ou melhor, que não funciona, antes de começar a reunião, você tem alguma notícia, por acaso, circulou, como diz você, algum zum, zum, zum? Estou perguntando por ignorância mesmo. Sobre o quê? Desculpa? Sobre o prédio novo do CCH? Olha, Badele, eu não... Sem novidades no front. Bom, tem uma novidade, mas é uma novidade que eu não sei se é... E também não é oficial. A questão é que, infelizmente, para variar dentro da lógica institucional, ou a falta dela, uma das coisas que virou pendência, o que não era previsto, entre aspas, apesar de eu achar que faria parte do processo, é justamente o que está em jogo agora na próxima consulta. que era debaixada... Ah! Ou seja... Ou seja... Até a consulta, nada feita. Ou seja... Ou seja... Como não é um assunto estritamente administrativo, eu, honestamente, vou ter a oportunidade de conversar com os colegas e, de repente, me certificar melhor da situação. Mas o fato é que essa disputa que vai se apresentar aí na próxima consulta, ela pode incidir diretamente ou não nos encaminhamentos que, supostamente, até então tinham sido feitos. Entendi. E aí, como eu não posso... Veja, a pergunta é... A minha questão é que, infelizmente, só ainda chega em forma de zum-zum-zum. E zum-zum-zum não é a melhor maneira da gente divulgar qualquer informação. Claro. Então, assim, sendo oficiado, sendo informada, a decania sobre qualquer mudança de rumo, do que estava sendo feito, que a gente nunca teve efetivamente acesso, a única coisa que eu sei é o que vocês também souberam via site oficial da instituição, salvo engano, no primeiro semestre do ano passado. Ah, nada. E havia ocorrido uma interlocução com alguém da bancada federal e que tinha sido ou estava prometido um repasse via emenda parlamentar, portanto, não é verba fechada de MEC, não é nada, é uma emenda parlamentar para a instituição que, segundo divulgou, e aí está lá na página principal da instituição, acho que em maio do ano passado, não vou recordar agora o mês, mas foi feita uma chamada geral, divulgada para a instituição inteira, sobre essa questão. Mas, efetivamente, não é por questão de não querer nem poder não dar informação, simplesmente que não chegue a informação efetiva de como que está sendo o desdobramento, se é que essa verba chegou, se é que ela chegou e está à espera de alguma decisão posterior. Infelizmente, quanto a isso, eu gostaria de... Isso também me incomoda profundamente, mas, enfim, é o que eu posso falar tangenciando a questão, porque eu não posso ser afirmativo como é que vão encaminhar a questão relativa ao anexo. Exatamente. Ou, pede de novo. Mas o que eu posso dizer é que está dentro do embrólio, ou se não quiser um termo que possa ser apejorativo, está dentro do contexto agora que parece que a instituição está começando a se movimentar, pelo menos é isso que tem acontecido, extraoficialmente, a movimentação para a disputa da próxima consulta. E parece, claro, que, enfim, qualquer expressão que eu use é meio perigosa, mas, efetivamente, está no jogo dessa disputa esse encaminhamento possível ou tornado impossível referente ao pé de novo. Então, eu, como você, estou muito apreensivo para saber o que vai dar isso tudo. Está certo. Obrigado, Anderley. Colegas, só reiterando o encaminhamento que é comum aqui na GMI, hoje do conselho, a gente tem a previsão da primeira chamada para as duas horas e a segunda chamada um coro simples para 2h15. Então, a oportunidade para aqueles que já estão presentes, já agradeço, mas se tiver que fazer algum tipo de movimentação sem querer perder o início da reunião, a gente vai manter a previsão do início para 2h15. Então, se tiver alguma coisinha para resolver rápida precisa ser ausentável, que dê a vontade. A presença dos conselheiros que já estão aqui no chat. Obrigado. 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 Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Andréia. Tudo bom? Boa tarde, Andréia. Boa tarde. Oi, Andréia. Oi. Eu acabei de mandar uma mensagem para você. Na luta? Acabei de mandar uma mensagem para você. Tá, vou ler. Obrigada. Aqui ainda vai começar a te falar. É o horário da Rita. Quando eu peguei a divulgação, era na terça, e eu acho que a gente se confundiu e botou no horário de educação especial, na quarta. Ela está querendo manter a terça. Tá. Deixa eu mandar essa mensagem, tá bom? Tá bom. Estou lendo aqui. Ah, tá bom. São os atravessamentos. Vou corrigir, tá, Francisco? Isso. Tá bom. Tchau. E aí Tá bom. O que é que é que é que é que é que é? Oi, Cláudia, desculpa, não sei por que a mensagem não foi. O Edu fez encaminhamento para a decania, a gente preparou ata, preparou tudo e ele encaminhou, em plano terrenal, uma ata para a decania, para o decano, porque ele tinha pedido até o dia 20, lembra? A gente mandou até o dia 20, acho que foi na véspera que a gente mandou. Vou ver se tem cópia aqui no meu e-mail, peraí. O áudio aberto. Nilton, deixa eu te perguntar, eu estou aqui com a Lúcia, ela disse que o Edu, lá do Didi, que encaminhou para a decania a ata e o plano trienal do Didi. Ah, tá, fisicamente. Fisicamente, é. Beleza, tranquilo. Você quer que eu te envie também, é digital, por e-mail? Se você não se incomodar, eu agradeço, porque na hora de fazer o relatório, facilita já ter o documento em PDF. Tá ótimo, é melhor. Ah, vou te encaminhar também. Muito obrigada, querida. Obrigada. 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 Quase a presença de todos aí, os conselheiros e conselheiras, para essa reunião do Conselho de Centro. A decania enviou previamente os pontos de pauta e, em sua maioria, os pontos foram alimentados com as matérias, com as indicações que vão tratar aí de representações e comissão. Então, imagino que vocês, ou alguns de vocês, tenham tido tempo de dar uma observada. Mas, antes da aprovação da pauta, de levar o encaminhamento da aprovação da pauta, eu solicito, para apreciação de vocês, três pedidos que nos chegaram, logo após a convocação da reunião, e que, para evitar que a gente enviasse e reenviasse permanentemente novos convites, para diminuir a encheção, literalmente, da caixa de vocês, a gente tenta se organizar para não ter que fazer renovações de convites, que a gente sabe que também é um agravante, né? O excesso de comunicação, às vezes, acaba criando um problema de comunicação. Mas, como se trata de uma situação especial, não só em relação aos temas que foram solicitados, como também a especificidade que a gente vai atravessar aí, de um recesso razoável, e a gente não sabia, a gente não tinha uma certa previsibilidade, nem se era conveniente antecipar qualquer reunião do Conselho em período de recesso, dificultando a presença de vocês, a gente preferiu submeter ao Conselho a possível inclusão desses pontos de pauta, uns mais do que outros, são, assim, de fato, bem importantes para serem encaminhados em função de prazos, um com prazo já bem atrasado, mas, enfim, eu não vou nem especificar qual deles é o problema maior quanto a prazo. Mas os pontos seriam, um é simples, que seria a inclusão de um terceiro item no ponto 4, que trata de plano trienal, e vocês, na convocação, receberam a informação de pedido de pauta da arquivologia e da história a que somaria o plano trienal do departamento didática. Então, essa seria a inclusão de um sub-item, no ponto 4 já. E os outros dois pontos acabariam acrescentando em mais dois pontos a nossa reunião, previsto inicialmente para nove, e elas totalizariam onze, incluindo os informes. E aí, a inclusão seria, para tornar ponto 9, uma solicitação do departamento de história sobre a homologação ad referendo de um processo seletivo simplificado, e, tornado ponto 10, uma solicitação de apreciação e homologação do encaminhamento ad referendo da reforma curricular do serviço social. Então, seriam essas três inclusões de pauta, para além daquelas que vocês já tiveram acesso no momento da segunda, vamos dizer assim, do segundo convite. Então, caso alguém tenha alguma objeção, ou se vocês puderem se manifestar no chat, já se tratando da inclusão desses três pontos de pauta, um sub-item e a criação de outros dois, eu agradeço a manifestação de vocês quanto à possível inclusão desses pontos. Não se trata de um encaminhamento. Já vou agradecendo a manifestação dos conselheiros a respeito da inclusão. Então, as instâncias que solicitaram a inclusão, tanto didática como serviço social e história, já fiquem apostas para o ordenamento da reunião, porque a gente vai chamar vocês também para fazer as respectivas relatorias. Então, posto isso, nós temos então uma finalização do que seria a pauta final e inicial, excetuando os informes que podem ser acrescentados. E, se não tiver objeção, a gente passa já para a questão de manifestação a respeito do primeiro ponto, que trata da aprovação da última ata, ou da ata da última reunião realizada no mês de dezembro de 2022. O e-mail da decania está aí, dispondo o ponto 1. E, se puderem se manifestar aqueles que concordam com o encaminhamento da ata, ótimo. Se alguém tiver alguma objeção... Nilton, desculpa incomodar, só uma dúvida, porque eu estava com problema de internet, consegui acessar agora. A gente conseguiu... Não sei se você solicitou a inclusão do ponto de pauta acerca da aprovação do PPC. Sim, sim, morena. Muito obrigada. Peço desculpas aí pelo atraso aos demais conselheiros. Imagina. Muito obrigado. E já vou te adiantando que, para o seu caso, é o ponto 10, o último ponto de pauta. Bom, a partir da manifestação a respeito da ata e dos conselheiros presentes, vamos adiante com o segundo ponto de pauta, sob a relatoria... Um segundinho. Sob a relatoria da escola de história a respeito de uma adequação de disciplinas no CIE... Não sei o que que eu vou dizer para adivar. Com os respectivos PPCs dos cursos de história. Professor Vanderlei, fique à vontade para apresentar a questão. E, posteriormente, os conselheiros que tiverem necessidade de algum esclarecimento contra esse ponto, fique à vontade também, no momento do término da fala do professor Vanderlei. Fique à vontade, Vanderlei. Boa tarde a todas e todos. A questão é relativamente simples. Gente, se puder não escrever agora, por favor, o meu leitor de tela me complica um pouco aqui. A questão é relativamente pequena. É porque os nossos PPCs, o bloco de disciplinas optativas, ele é dividido em três blocos. Optativas, propriamente ditas, tópicos e seminários de pesquisa. O problema é que, para o CIE, as optativas são todas contadas como um bloco único. Então, o aluno, por exemplo, ele pode, o estudante faz, vamos supor, em tese, hoje, ele pode fazer cinco optativas, dois tópicos, dois seminários. Para o CIE, dá na mesma. E, na verdade, nós dividimos em três, no bacharelado, três optativas, três blocos, três seminários. E, na licenciatura, como nós já temos o seminário de pesquisa e ensino de história, que é obrigatório, são três optativas, três tópicos e dois seminários. Então, o que nós desejamos é, simplesmente, que o CIE reflita o que está no nosso PPC. Porque também tem um problema, porque, com as alterações que a Prograde fez, mesmo que nós aprovássemos, vamos supor, o aluno fez a disciplina, fez lá a disciplina a mais, quatro optativas e dois tópicos, por exemplo. A gente é obrigado a enviar para a Prograde uma aprovação, abrindo um processo para fazer essa alteração, porque nós aceitamos que o aluno fez isso. Então, por isso que a gente precisa, para evitar novos problemas burocráticos, a gente precisa que o CIE reflita o que está atualmente no nosso PPC. E aí, nós nos orientamos lá na DIPRAG, com a professora Moisa Teixeira, com a professora Ângelo, e aí eles indicaram que a gente precisava da aprovação do NDE, isso já temos, da escola e do departamento, já temos, e agora solicitamos a aprovação aqui do Conselho de Centro. Então, resumindo, é que você tenha no CIE a divisão nesses blocos que nós temos no PPC, optativas, tópicos e seminários. Obrigado, professor Vanderlei. Algum conselheiro ou conselheira tem algum pedido de esclarecimento a partir da fala inicial do professor Vanderlei, não? Bom, então, levemos adiante a questão do encaminhamento do ponto 2, referente à solicitação da escola de história, sobre adequação junto ao CIE de algumas disciplinas optativas ou disciplinas que estão chocando a informação. Isso é legal. Oi, eu acho que a Bruna levantou a mão antes de mim. Ah, desculpa. Não, pode falar, querido. Eu levantei depois de ti, que a tua caiu. Pode falar. Ah, não. Ei, Vanderlei, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa reforçar junto à DETIC, porque invariavelmente a gente tem esse problema. Parece que somos nós que temos que nos adequar à questão das tecnologias, e não as tecnologias se adequarem a uma necessidade de estrutura da universidade, respondendo a essas demandas. Eu acho que passa, sim, por isso. E tem outros problemas administrativos também que esbarram nessa camisa de força. Não sei se do próprio CIE, se da tecnologia da DETIC, mas acho que a gente precisa reforçar esse diálogo, sim, dessa relação. Era só isso. Obrigado. Ah, está certo. Bruna? Bruna? Boa tarde, gente. Boa tarde, Vanderlei. Um pouco do que eu ia falar, o Flamengo já antecipou aqui, acho complicado, a gente parece que está sempre na contramão dos fluxos que deveriam ser os usuais e normalizados na universidade. Mas, enfim, só fiquei na dúvida, Vanderlei, essas disciplinas que estão ali arroladas no anexo de vocês, elas já existem no PPC, descritas daquela forma, mas no CIE elas estão generalistas como tópicos. Com optativas, com optativas. Com optativas, mas com estes nomes ou só tópicos no geral, assim? E aí não tem o nome? Não, não, não. Elas estão com os nomes delas, só que na hora que o aluno vai puxar o histórico, elas aparecem todas como optativas, elas não estão discriminadas como optativas, tópicos e seminários. Elas aparecem como um bloco único. O que nós desejamos é que elas aparecem em três blocos que refletem justamente o objetivo do nosso PPC, que ele faça essas disciplinas de forma que ele curse essas disciplinas seguindo essa trilha. Entendi, perfeito, perfeito. Então, tá, me sinto esclarecida. Obrigada e era isso. Obrigadão. Agradeço aos conselheiros pela precaução de iniciarem o processo de votação antes dos esclarecimentos solicitados para fazer observações para o senhor Flávio Velho e para a senhora Bruna. Não sei se mais algum conselheiro ou conselheira tem algum pedido de esclarecimento ou alguma informação a respeito do ponto. Não havendo, agora sim, por favor, manifestação a respeito da aprovação ou não do ponto 2 referente à solicitação da Escola de História. Enquanto os colegas conselheiros vão se manifestando, chamo aqui para participar da nossa roda de encaminhamento ou à Escola de Museologia, seja na pessoa do senhor, seja na direção, seja através da coordenação de curso que estiver presente, para solicitar o encaminhamento e apreciação de uma solicitação feita pela coordenação de curso barra escola da oferta de um curso de férias que já foi aprovado lá de referendo, Museologia e Arte Brasileira 3. Por favor, representante da Escola de Museologia que puder fazer uma relatoria do ponto, agradecemos. Tem algum colega da museologia que pudesse fazer a relatoria ou não? Não havendo manifestação... Olá, boa tarde. Olá, desculpa. Oi, tudo bem? Boa tarde. Na realidade, seria o diretor, mas eu sou a professora Monique, seria a disciplina ofertada habitualmente para o integral, tendo em vista a demanda de estudantes para cursar essa disciplina. Então, a professora se disponibilizou para ofertar no período de férias. É uma demanda habitual. Aham. Agradeço. Algum conselheiro ou conselheira tem algum pedido de esclarecimento? Professor Marcos Miranda, por favor. Olá, boa tarde a todos. Monique, só para saber o seguinte, é que na ata consta o período de realização do curso, que é de 27 de fevereiro até 17 de março. Mas no quadro síntese não consta esse período de oferta, que é no anexo 2 ali. Então, só para precaução, seria interessante colocar o período ali no quadro síntese, no quadro síntese, antes de encaminhar para a Prograde, para não ter que voltar ou perguntar qual é o período que não está no quadro síntese. Porque acho que na hora de publicar no boletim, isso tem que constar no quadro síntese da disciplina. Só isso. Perfeito, fazer o ajuste. Muito obrigado, Marcos. Faz de fato muita diferença. Passa uma informação contraditória quase, pode criar de fato uma dificuldade no encaminhamento. Obrigado, Marcos, por sinalizar a coordenação. Valeu. Posto a sugestão, que aparentemente foi acolhida pela coordenação de museologia, passamos então para o processo de aprovação do ponto. e peço carinhosamente a manifestação dos conselheiros presentes a respeito da aprovação ou não do ponto 3. Seguindo adiante, temos agora, e se vocês permitirem, a gente pode fazer um, como temos feito quando trata desse tema, que é o plano trienal, uma fala das três solicitações, que aí apresentam um quadro geral, e aí, não havendo nenhum problema com nenhum dos sub-itens no momento da apresentação, a gente aprova o ponto, considerando os três sub-itens já. Então, pela ordem, convido o departamento de arquivologia para fazer uma apresentação sobre a questão relativa ao plano trienal do departamento. Boa tarde, boa tarde a todos, todos os conselheiros, todas as conselheiras. Bom, eu sou a professora Fernanda, chefe do departamento de arquivologia. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui o nosso plano. Só um minutinho. Todos conseguem visualizar? Bom, inicialmente... Fernanda, se puder aumentar aí, botar uma página só, ajuda. Melhor? Melhorou? Bom, de início, eu queria destacar que esse plano, especificamente, é a nossa primeira experiência com esse tipo de trabalho. O departamento de arquivologia nunca tinha feito um levantamento das intenções dos docentes em se afastar para qualquer tipo de especialização ou mestrado, doutorado, enfim. E eu acho que, muito por conta disso, a gente ainda tem alguns pontos aí para estar decidindo, para estar alinhando mais amarradinho. A gente, na verdade, tem hoje no departamento 16 docentes vinculados, 17 comigo. Então, a gente tem um quadro relativamente pequeno, onde a gente consegue ter uma abertura para conversa um pouco maior, eu entendo, a gente consegue dialogar de uma maneira mais simples, tentando alinhar os interesses dos docentes na medida do possível. Então, a gente tem alguns pontos que ainda precisam ser decididos, como, por exemplo, a questão dos empates. A gente não teve nessa primeira experiência essa situação, o que já é muito bom, mas eu sei que, provavelmente, isso pode vir a acontecer e a gente precisa alinhar alguns parâmetros, alguns critérios para estar resolvendo essa questão dos docentes que querem sair juntos. A gente tem 17 docentes, pelo regulamento a gente tem, em média, duas vagas para afastamento. Então, pode ser que a gente tenha mais interesses, três, quatro, cinco docentes querendo sair ao mesmo tempo e a gente precisa estar decidindo alguns critérios. Mas como a gente não teve essa demanda agora, então, deixamos para depois. Bom, esse plano foi aprovado em reunião departamental agora, no início de janeiro. do jeito que eu vou apresentar para vocês aqui, ele foi redigido muito com a ajuda do Departamento de Filosofia e eu queria novamente agradecer aqui a ajuda do Newton. Muito obrigada, Newton, pela ajuda na concepção do plano. Eu vou te dizer que eu meio que copiei e colei muitas partes do que você me enviou do Departamento de Filosofia, fiz alguns ajustes que tinham a ver com a nossa realidade dentro do Departamento de Arquivologia, mas em sua maioria o nosso documento está bem próximo do Departamento de Filosofia. Bom, aqui a gente começou com os marcos legais, os regimentos que dão o encaminhamento legal para esse tipo de afastamento. A gente especificou logo em seguida os tipos de afastamento, é escrito censo para pós-doutorado, mestrado e doutorado, as licenças por capacitação, tanto dos técnicos quanto dos docentes. A gente no Departamento de Arquivologia não tem nenhum técnico administrativo vinculado, a gente tem apenas uma funcionária terceirizada, mas pode ser que, mais lá na frente, a gente tenha algum técnico que chegue a trabalhar conosco, então já está um pouco previsto aqui a situação dele. a questão da mobilidade acadêmica, tudo seguindo aí os regimentos que a universidade prevê. E aí aqui eu fiz um quadro com uma legenda bem simples, que como eu disse, a gente tem hoje três docentes apenas interessados em se afastar nesse triênio de 2023 em diante. Um é de capacitação e dois docentes para pós-doutorado. Os professores que se manifestaram no afastamento para pós-doutorado não souberam informar exatamente quando seria esse afastamento, só deixaram ali uma menção de que poderia ser no segundo semestre de 2023 ou primeiro semestre de 2024, enfim. E aí eu fiz essa previsão meio que contando já os 12 meses, um ano, para esse afastamento de pós-doutorado. e logo em seguida algumas disposições finais com alguns informes, na verdade. E aqui é a data que a gente aprovou o documento. Bom, deixa eu dar uma paradinha aqui. Então, assim, é um documento relativamente simples, a nossa primeira experiência para estar redigindo esse tipo de documento. Conta, inclusive, com as sugestões dos conselheiros, né? Caso tenha alguma alguma dica, né? Algum conselho para que a gente possa dar uma robustez melhor, de repente, não sei. E, novamente, assim, a gente ainda está caminhando muito nesse sentido de prever esses afastamentos, porque isso sempre foi muito comunicado meio que em cima da hora. A gente não tinha muito tempo para pedir substituto, a gente tinha que se adequar ali entre o corpo docente do departamento meio. Essa iniciativa vai ajudar bastante a gente ter uma organização, né? Mais certinha com relação a esses afastamentos. Bom, era isso. É um pouco desse, dessa nossa previsão para o próximo triênio. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, Fernanda. Passa a palavra para o representante do departamento de história, por favor. Boa tarde, Nilton, colegas. Eu sou a Miriam, né? Estou substituindo a chefe do departamento de história, Cláudia Rodrigues, que está de férias. E, com relação ao nosso plano trienal, o departamento de história, já há bastante tempo, vem fazendo esse planejamento para as saídas para a pós-doc. Basicamente, são os afastamentos que temos feito, né? E, inclusive, já também há anos atrás, fizemos um pequeno edital com os critérios, critérios de desempate, etc. E para poder fazer esse planejamento. Entretanto, não havia ainda esse edital da Progep e essa exigência de planejamento trienal. Então, voltamos a nos reunir e o que ficou decidido no nosso departamento é confirmar as saídas já previstas, já aprovadas e já com processo em curso, né? Que são três professores que vão sair agora em 2023, professor Gonçalo, professora Leila e professor Marcelo. E temos uma previsão de até quatro saídas em 2024 e 2025. E essas saídas serão indicadas pelo departamento ainda de acordo com esse edital que nós já utilizamos há bastante tempo. Então, antes dos nossos professores se inscreverem no edital da Progep, eles passam pelo nosso edital interno, né? Que todos concordaram os critérios. E, uma vez determinado dentro daquele número estabelecido, aí sim eles se inscrevem no... Então, desculpa não projetar tipo... É... O... O edital que nós já usamos há vários anos realmente foi... Foi... Eu acho que a conexão da professora Liria caiu ou é só comigo? Desculpa. Não, está congelada. Está com uma parada, não foi? Foi... Congelou. Isso. Voltou? Eu acho que voltou agora. Voltou. Voltou, Miriam. Eu não sei até quando... Pois é, agora vocês já estão me ouvindo de novo, né? Eu não sei até onde vocês me ouviram. Milton, por favor. Até a previsão, até a previsão, você falou um pouquinho depois da previsão 24, 25, de possivelmente quatro docentes e estava dizendo que a história já fazia um edital interno antes de submeter ao edital da Projec. E aí eu acho que depois dessa informação... Exato. Exato. Então, nós fizemos a reunião mais recente e vamos manter esse edital que já fazíamos e de forma que a gente faz uma pré-seleção daqueles professores que aí sim submeterão seus nomes ao edital da Projec. Com esse planejamento de no máximo quatro docentes por ano, porque é o limite que a gente consegue para substituir sem prejuízo das disciplinas internas e externas, havendo ou não substituto. Até hoje nunca recebemos um substituto, mas é claro que a chegada do substituto seria excelente, mas independente disso, a gente mantém as disciplinas internas e externas. Obrigado, Miriam. Muito obrigado pela apresentação. Departamento de didática, por favor. Boa tarde aos colegas. Eu sou a professora Cláudia Fernandes, departamento de didática. O nosso plano trienal foi aprovado já em colegiado, no último colegiado, um colegiado extraordinário, para que a gente pudesse, já nesse conselho, ter a aprovação do conselho também. Primeiro, quero agradecer ao Departamento de Filosofia, que eu acho que foi o nosso modelo para todo o CCH, né, Newton, do plano trienal. Nós também, assim como na arquivologia, utilizamos o modelo que foi enviado, mas, em colegiado, nós decidimos fazer algo de forma bastante simplificada para nós, professores, que não acarretassem mais trabalhos e contagem de pontos, enfim, porque a gente já tem isso dentro da Unirio. Então, o nosso plano, ele contempla, a gente está atendendo, obviamente, a todas as resoluções da Unirio e também ao edital da Progep, né, que é a grande novidade, parece, enfim. E aí, foi essa aprovação, a gente acordou que, no máximo, dois docentes por ano, desde que não atrapalhe, desde que a gente tenha como cobrir, né, o docente na disciplina e que outros casos a gente analisaria a necessidade no próprio, num colegiado para tal, né? E aí, nesse treino de 2023 a 2025, a gente, nós, no total, nós somos 27 professores no departamento de didática e sete professores se afastarão, seja para pós-doc, seja para doutorado, isso eu vou falar um pouquinho disso, ou seja para licença capacitação, né? Então, no total, serão sete professores, ao longo desse triênio aí, sendo que sempre com o cuidado de licença capacitação, então, no primeiro semestre um professor, no segundo semestre outro professor, de forma que a gente possa atender todas as demandas do departamento de didática. A única demanda que a gente não vai conseguir atender e que já havia, antes até da solicitação do plano, já havia sido aprovado no departamento de didática e que todos aqui acho que estão de alguma forma cientes, é o afastamento de dois professores de livros, o Tiago e a Etienne, que atendem a todos nós, que estão fazendo doutorado na UF e que solicitaram, então, licença para poder cumprir com o doutorado, né? Então, já nesse ano de 2023, nós vamos ter essa questão em 2024. E, para isso, a gente vai estar em breve, espero que no próximo colegiado, já apresentando aí um... Vou começar os encaminhamentos, aí vou pedir ajuda aí à decania, ao Newton, para fazer o concurso simplificado, né? De substituto para libras, para que a gente possa atender a demanda de todo o centro, tá? isso é... Vocês sabem, é um problema que a gente tem, né? Newton fez um arrasoado grande, encaminhou para o GEP, a gente acho que ainda não teve um... um retorno, né, Newton, dessa situação, para que a gente tenha, inclusive, concurso para docente mesmo, concurso para docente, não substituto, como eu vou pedir agora, mas docente que cubra a demanda, porque o que a gente tem já não cobre toda a demanda do CCH, né? É isso. Tá sem... Obrigado, Cláudia. Muito obrigado, tá? Eu não sei se algum conselheiro tem alguma questão ou mais geral, alguma questão mais específica a respeito de algum dos relatos, e... se você... se alguém tiver... querendo, pretendendo algum esclarecimento, dar alguma sugestão, etc., acho que é só um momento do plano trienal, né? Eu agradeço aí aos departamentos. Após essas relatorias, antecipando aqui, antes da fala da professora Bruna, eu faço constar que dos 11 departamentos do CCH, oito já apresentaram seus planos, salvo engano. E aí, quando os outros três que estão faltando enviarem seus planos trienais, a gente vai fazer um relatório que vai ser enviado à Progep, e vai fazer parte do relatório de gestão do centro, tá? Então, e esse relatório final, com todo esse mapa da decania, o que se pretende é que vocês possam visualizar essa movimentação em relação aos nossos departamentos. Muito agradecido aos departamentos que já pautaram e já tiveram seus projetos apreciados. Professora Bruna Nascimento? Obrigada, professor Newton. Na verdade, é só uma dúvida que surgiu aqui, a gente sabe que se trata de um plano trienal, né, e a perspectiva realmente de afastamento de alguns professores ao longo desses três anos que vão dando um percentual em relação ao total de docentes dos departamentos. A minha fala vai ao encontro um pouco do que a professora Cláudia mencionou, de temor sobre um afastamento, talvez, pelo que eu entendi, conjunto, né, com o comitante do professor Tiago e do professor Etienne. Então, assim, reforçar a necessidade de alguma maneira, o que não dá para a gente pedir para a pessoa parar o doutorado um pouquinho porque não está dando aqui para sair, né, é reforçar a necessidade de que haja realmente concurso, sobretudo para essa área, que é tão sensível e que atende a todos os cursos do CCH, porque não sei se eu entendi errado, professora Cláudia, a perspectiva é que estes dois saiam juntos no mesmo momento. Sim. Eles já iniciaram o doutorado em linguística na UF o ano passado. Certo. E eles pedem licença para poder cursar o doutorado, o que o departamento entendeu que, enfim, o colegiado, né, o departamento, o colegiado votou e acordou que é direito do docente ter a licença para fazer o doutorado, que então eles sairiam e tiveram o acordo do colegiado, né, a gente sabendo que isso seria um problema, né, entendendo que essa era uma questão bastante delicada aí. mas o colegiado é soberano e votou que pela pelo pedido de licença. O pedido ainda não retornou da Progep, mas a última informação que eu tive é que parece que está em trâmite e que provavelmente está sendo aprovado pela Progep. Obrigada, professora Cláudia, com certeza será, né, deverá ser aprovado porque, de fato, é um direito salvaguardado pela 8.112 que o servidor possa se afastar para doutoramento. Mas, então, só para reforçar a necessidade que nós, enquanto centro e daí, né, o professor Newton já está nessas tratativas que a gente veja em especial, não estou falando que os outros não tenham essa importância, né, os outros todos que pediram aqui para se afastar e estão contemplados nesse plano trienal. Mas os docentes de Libras para o CCH já é um ponto sensível e com afastamento concomitante pode vir a se transformar num ponto ainda mais difícil da gente conseguir administrar. Então, realmente, as instâncias superiores precisam saber como gerir isso, né, então é importante que a gente faça aí uma força um pouco maior para a celeridade do processo. Obrigada. Obrigado, Bruno. Departamento de Arquivologia, Fernanda, se não me engano. Oi, na verdade, é uma consulta que eu queria fazer a todos aqui, que de repente passou despercebido e eu prestei atenção agora aqui na redação do nosso plano. Na verdade, a contagem para, no caso, para pós-doutorado, a contagem de afastamento é de um ano podendo ser prorrogado por mais um ano ou não existe mais essa possibilidade de prorrogação por mais um ano? Pós-doutorado, salvo engano, não. É um ano só. É um ano apenas, né? Então, corrigi aqui porque eu coloquei dois anos. E no caso do docente já ter pedido outro afastamento anteriormente para qualquer outro tipo de problemas particulares, enfim, tem que dar um intervalo de quatro anos para ele poder estar pedindo novamente esse afastamento para o pós-doutorado ou não é necessário essa carência aí de quatro anos? Olha, aí eu acho que é mais óbvio que se algum conselheiro tiver uma resposta mais apropriada, eu acho que a própria Progep, lá no site da Progep, quando tem as informações sobre os pedidos, tem os impedimentos. Então, se por acaso o colega está pedindo um pós-doutorado e não tem nenhum impedimento explícito quanto a... porque quando tem impedimento diz o prazo, por exemplo, olha, não pode pedir se tiver pedido tal coisa em tantos anos. Então, acho que vale para ter uma... Óbvio, repito, se tiver algum conselheiro que tem uma confirmação definitiva da informação, ótimo, já te adianta. Mas, a gente pode consultar para tirar essa dúvida específica e já indico a qualquer conselheiro que tendo dúvida similar, no site da Progep, quando se fala pedir pós-doutorado, impedimentos, aí vem lá um período que não pode pedir, tem um intertício, licença e capacitação. E como é... Isso é outra coisa importante, como a dinâmica volta e meia é modificada e por mais atento que estejamos, nem sempre somos comunicados, até segunda ordem para qualquer encaminhamento final, lê detidamente o regramento que está disponibilizado no site oficial do setor que é responsável por isso. Então, é bom, porque às vezes muda, às vezes é uma nuance. agora não está podendo renovar. Às vezes volta a poder renovar por um ano e não vem a informação clara para nós. Então, assim, é sempre bom estar atento, nem que seja semestralmente. Está certo. É isso aí. Eu vou dar uma consulta lá no site da Progep, então. Obrigada, obrigada, amigo. Obrigado, Fernanda. Professor Flávio Leal, se eu não me engano, é pela ordem para o senhor Marcos Miranda. Flávio Leal. Com relação ao que a Fernanda está pondo, eu acho que tem uma questão que depende do afastamento, do tipo de afastamento, cada afastamento vai ter um tempo diferenciado, aí parece, desde que tenha pago esse período de afastamento. É, não, é específico para o pós-doc. Então, acho que... Eu queria só dar uma fala rápida, reforçando um pouco a observação que a Bruna fez, no caso específico da disciplina de Libras. Eu acho que essa é uma questão que a gente vai precisar reforçar no centro como um todo, que fica todos os departamentos, sempre que é concurso, 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 e não tem vaga para todo mundo, a gente sabe disso. Então, acho que esse tipo de olhar, dessas disciplinas que permeiam todos os cursos em diferentes horários, às vezes fica o capenga, eu acho que a gente, em algum momento, a gente vai ter que sentar para pensar nisso e, em grande medida, abrir mão de uma vaga para o nosso departamento em razão de outras, por diversas razões, e esse é um exemplo clássico que eu acho que a gente precisa pensar nisso. Valeu. Obrigado, Flávio. Professor Marcos Miranda? Em relação ao pós-doutorado, eu dependo realmente do prazo, porque se for, por exemplo, por meio de um edital do Plano Nacional de Pós-Doutorado, da CAPES, e isso pode variar, pode ser de seis meses, um ano, pode ser renovado por mais um ano, acho que o prazo máximo seria de 24 meses. Então, depende muito do edital, da instituição que o professor vai concorrer ao pós-doutorado e, principalmente, se estiver dentro do PNPD. Então, isso varia, acho que, um pouco. É só isso, só essa observação. Obrigado, senhor Marcos. Professora Cláudia, didática? Eu queria agradecer a fala tanto da Bruna quanto do Flávio, e dizer que estou muito... Fiquei muito feliz de ouvir o que o Flávio disse, porque eu me lembro há alguns anos atrás, já há muitos anos atrás, acho que só os mais antigos aqui talvez lembrem, que a gente já teve uma discussão dessa acerca da possibilidade dos departamentos se pudessem ofertar uma vaga para que a gente tivesse concurso para Libras, e isso sempre foi muito difícil, foi uma dificuldade muito grande. E acho que, realmente, não só Libras, como o Flávio disse, talvez fosse um estudo e uma ação importante do centro, daquelas disciplinas que atendem a todos os departamentos do centro, a todas as escolas, terem, de fato, um olhar mais diferenciado diferenciado da nossa parte para essas decisões. Porque eu estou muito preocupada, estou aqui falando com a Andrea, a gente está muito preocupado com o NAMI-23, porque me parece que a Progep está já aprovando os afastamentos, tanto de Tiago quanto de Etienne. E aí nós vamos ter um problema sério. E é um problema que quando a questão no departamento didático, e a gente já conversou também aqui, não é um problema do departamento didático, é um problema da Unirio, em última instância, da Unirio. Porque é uma disciplina obrigatória e, às vezes, a gente tem demanda que não é só o CCH. É isso. Cláudio, eu gostaria só de... Rapidamente, Marcos, fique à vontade. Desculpa, Marcos, não tinha visto o seu pedido. Pode falar, Marcos. É só para lembrar o seguinte. É claro que Libras é bastante importante. Eu me recordo plenamente que quando nós conseguimos uma vaga para Libras, nós nos manifestamos, a biblioteconomia, inclusive, na época eu era diretor, no sentido de ampliarmos o quantitativo de vagas para Libras. Porque, por exemplo, não é só a área de licenciaturas, por exemplo, os cursos de licenciatura que necessitam de Libras. Todos aqueles cursos que têm um atendimento direto ao público necessitam da disciplina Libras, como o bibliotecário, o arquivista, o assistente social, o historiador. Então, todos precisam desses cursos. E aí, a nossa intenção à época era que pudéssemos ampliar também para que os cursos de bacharelado, porque Libras, na licenciatura, é obrigatório, que pudessem também os cursos de bacharelado terem essa disciplina, que seria muito importante, por exemplo, bibliotecário atende ao público. Então, como é que vai atender se não tem esse conhecimento? Aí sempre fica com um atendimento, por exemplo, uma biblioteca, não tem documentação de formação, é prejudicado. e aí o usuário sai sem resposta, sai sem nenhum posicionamento relacionado à informação, à fonte de informação daquela unidade. E aí nós conseguimos aumentar uma vaga, na época, no CONCEP. O CONCEP aprovou isso. Depois nós tivemos um movimento do próprio Ministério da Educação oferecendo para as universidades a criação de cursos de Libras. Então, ofereceram para a escola de educação, na época, a professora Janaína Menezes era diretora para que a educação pudesse criar esse curso de graduação em Libras ou o curso de letras como uma segunda língua. E aí, à época, tanto a professora Marielena Werneck quanto a professora Janaína Menezes, até mesmo por conta de algumas promessas do Ministério da Educação, em relação, inclusive, à EUNE, etc., elas se manifestaram, quer dizer, o colegiado, se não me engano, Cláudia, Netaí, André, não sei se vão se lembrar disso, se manifestaram de maneira, os dois colegiados, de forma contrária a isso, porque o Ministério iria fornecer vagas para docentes e também para técnicos, para intérpretes de Libras. Então, seria muito interessante, mas aí, à época, como nós já tínhamos, entre aspas, muitas promessas, aí os colegiados falaram assim, não, é melhor não, porque depois nós vamos abrir e vamos ficar sem esses recursos, para que possamos desenvolver o curso. E aí, só para também aproveitarmos esse novo momento e solicitarmos mesmo a universidade, que tenha mais vaga para Libras, para a disciplina, e até fazer um, enviar um ofito, um documento, ao Ministério da Educação, falando dessa necessidade, da importância disso. e agora estamos num outro momento, e aí esperamos a nossa colega lá, reitora da UFRJ, que está na SESU, e aí nós poderíamos, de repente, ter uma conversa, mandar um ofício, o nosso decano se manifestar a partir aqui de uma moção do nosso Conselho do CCH e pedirmos mais vagas para Libras, com todas as justificativas possíveis e imagináveis da importância desse componente curricular para a formação das pessoas. É só isso. Obrigado, Marcos. Cláudia, você pode afiançar aqui o encaminhamento já feito pelo CCH no dia 21 de julho de 22, com a assinatura de mais de 40 gestores de toda a instituição. Isso foi enviado para a Prograde e essa demanda de Libras foi encaminhada e a gente ficou bastante satisfeito porque, para além dos diretores e muitos corredores do CCH, vários decanos assinaram, vários diretores do CCET, do CCBS, do CCJP. Então, assim, a Prograde tem conhecimento dessa demanda. Ela foi apresentada em julho do ano passado e que, de certo modo, ela contempla, pelo menos, parte do que muitos colegas falaram aqui a respeito da importância da oferta de Libras para além do que vocês já estão conseguindo ofertar. porque a questão do afastamento dos colegas agrava a situação, mas a situação nunca foi fácil nem simples. Eu devo confessar que tivemos uma conversa com os professores responsáveis por Libras e, de fato, eles beiram a estafa de tanta demanda que eles têm. É até uma questão de cuidado com os colegas. Então, assim, só para deixar claro que o CCH ajudou a encaminhar com o apoio de muita gente aqui e para além desse conselho, essa demanda importantíssima de Libras, tá? E eu acho que não custa refrescar a memória da Prograde sobre esta questão. Se vocês não fizerem objeção, a gente... Porque, desculpe a sinceridade, apesar de ter oficialmente recebido algum feedback, nunca recebemos formalmente sequer um acusamos recebimento. E eu imagino que se a gente faz uma moção nos termos que o professor Marcos Miranda já apontou com mais de 40 gestores de toda instituição e a pró-reitoria sequer não acusamos o recebimento, então, também vemos que as coisas não são fáceis até quando nos mobilizamos, tá? Mas agradeço muito aí essa, essa, entre aspas, aprofundamento da questão e agradeço também a didática por trazer aí a questão mais uma vez, tá? E aos conselheiros que participaram desse encaminhamento. Sim. posto isso, é, pergunto aos presentes se podemos encaminhar, né, porque, salvo engano, isso aí foi um processo de esclarecimento também a respeito de questões que foram levantadas a partir da relatoria da didática. Miriam, Miriam? É, não, é uma dúvida, né, eu não sei se, Newton, com a sua experiência anterior, se já houve alguma situação aqui, no caso de afastamento para pós-doc, que as disciplinas não foram ministradas na ausência do professor, porque eu, eu acho, eu entendo perfeitamente, né, que é importante que os colegas façam, né, o seu pós-doutoramento, entendo também que o departamento é soberano e pode aprovar a saída dos seus colegas, mas eu acho que como um plano trienal, me parece um pouco temerário planejar de antemão a saída de dois, os únicos professores que dão uma determinada disciplina sem ter nenhuma garantia de um professor substituto. de concurso para professor efetivo, então, nem se fala, né, não, eu, com relação a isso, eu me abstém, mas eu acho que a ideia do plano trienal é justamente fazer um planejamento, né, do que é possível fazer com condições de trabalho que nem sempre são muito satisfatórias para a gente, né, então, é só isso, porque a gente está começando a fazer esse plano trienal, então, é uma maneira da gente pensar um pouco também nos nossos planos, é isso. Obrigado, Miriam. Professora Cláudia? Não, é só para esclarecer, Miriam, que a solicitação deles de afastamento para doutorado não é pós-doutorado, eles são mestres, eles querem se doutorar para serem professores, né, para seguir a carreira. Foi anterior à elaboração do plano trienal do departamento e foi uma discussão ampla, a gente levou três colegiados discutindo sobre isso e são três professores de Libras e não dois, a gente tem uma ainda professora, né, mas, enfim, sozinha, imagina, já é como o Newton disse, já era difícil com três, imagina agora com uma, né, mas, enfim, e o colegiado entendeu que não poderia se sobrepor ao que é o direito adquirido do servidor e do professor poder sair para sua licença de doutorado. Então, foi assim que se deu essa situação. Obrigada, Cláudia, pelo escolar estrelas. Eu compreendi mal, eu achei que era Vamos fazer o plano e os dois vão sair? Não, foi anterior a isso e é para doutorado, porque eles são mestres e a gente entendeu também que é muito bom para o NIEU que os professores de Libras sejam doutores, né? Sem dúvida. Tá, obrigada, Cláudia. Nada. Obrigado, Miriana, obrigada, Cláudia. Miriana, você mantém a sua abstenção para o sub-item C? Não, não, nesse caso, eu voto pela aprovação. Muito obrigado, querida. Então, apresados e colegas, podem se manifestar a respeito do ponto de pauta referente ao ponto 4 dos três planos trienais apresentados e faço, mais uma vez, a solicitação mais cuidadosa e generosa possível para que os três departamentos que ainda não enviaram para a decania se organizem para tal e conforme for, vou mandar mensagem separada para não criar nenhum tipo de desespero para fazer reunião com pressa, porque também não é o objetivo, tá? Mas seria muito importante que os três departamentos enviassem para que a decania possa ter essa visão geral da situação de afastamentos e, inclusive, só aproveitando uma fala, uma parte da fala específica da Miriana, esse plano trienal para efeito de centro é muito importante porque as decisões de departamento, dependendo das interlocuções desse departamento com outros cursos, é bom que as pessoas sempre lembrem que vai impactar a oferta em outros cursos e ter uma noção geral disso, dessa movimentação, a gente vai facilitar nossa compreensão, inclusive, dessas demandas que aparecem nos nossos departamentos específicos, tá? Então, agradeço aí mais uma vez. Professor Marcos Miranda. Então, e, como é lembrando também que isso faz parte de um planejamento, né? mais amplo da universidade, porque só temos um percentual de professores que podem se afastar. Exatamente. Então, também, é para haver esse planejamento geral, porque senão, né? Todo mundo se afasta e a universidade fica, né? Com poucas pessoas atuando, né? Verdade. Agradeço o acréscimo aí da informação. Muito obrigado, Marcos. Então, podemos manifestar aí em relação ao ponto 4, tá? E, enquanto os conselheiros e os conselheiros se manifestam, eu vou aqui passar rapidamente em revista o ponto 5, que se trata de encaminhamento a respeito de recomposição da Comissão de Monitoramento e Acompanhamento de Laboratórios e Núcleos de Ensino, Pesquisa, Extensão e Multidimensionais do CCH, com a apresentação da nominata de titulares e suplentes. Para este caso específico, ao invés da decania enviar pedidos de manifestação de interesse para toda a comunidade, como vai ser com os outros pontos a seguir, para este caso foi enviado para as chefias de departamento, para que as chefias de departamento encaminhassem a nominata do representante daquele departamento específico como titular e suplente. se vocês me permitirem eu passo rapidamente em revista aqui os nomes excetuando o número de CIAP não só para tornar mais ligeira a leitura mas também porque talvez não seja necessário fazer a audição de matrícula CIAP de tantos colegas. A decania agradece a recomposição e passo aos nomes pela ordem alfabética. Componentes titulares Daiane da Silva Prudêncio e Cléia Thyssen Javier Alejandro Litz Leonardo Villela de Castro Márcia Feijão Figueiredo Munique Batista Magaldi Renato Crivella Duarte Vanessa Bezerra de Souza como titulares da comissão. Como suplentes Bruna Silva do Nascimento Bruno Ferreira Leite Carla Silvana Daniel Sartó Lévia Lucina Vargas Chiriba Leone Campos de Souza Marcelo de Oliveira Pinto Márcia Regina Romero Chuva Vânia Dutra de Azeredo Então essas foram indicações dos respectivos departamentos e não havendo nenhum tipo de esclarecimento específico eu já proponho que passemos a votação de acolhimento das indicações dos respectivos departamentos e deixando isso bem claro foi indicação advinda dos departamentos. Então por favor se manifestem a respeito do ponto 5 Seguindo adiante após o ponto 5 temos uma questão relacionada a uma comissão que foi solicitada pela GEPAT vinculada à PROAD que é a criação setorial de comissão de monitoramento desculpa de comissão setorial de baixa de bens móveis do Centro de Ciências Humanas e Sociais esse pedido foi enviado para toda a comunidade que só podia participar servidores sejam docentes ou técnicos o objetivo inicial dessa comissão setorial é fazer o mapeamento seja principalmente da parte mobiliária mas também da parte de aparelhos máquinas e tal que já não estão funcionando para que a gente possa fazer o tombamento do que não tivesse sido tombado e fazer o procedimento de formalização do material porque até segunda ordem a instituição está garimpando a possibilidade de criar um depósito para além do nosso espaço físico ou seja da própria Unirio para fazer o depósito disso e posteriormente em muitos casos disponibilizar caso seja o encaminho possível no reuse que é um site federal e que abre uma possibilidade curiosa para as instituições que tem que fazer a protetiva desse material que é depois de um dado momento publicado no site oficial a instituição se não aparecer interessados para esse material pode se desfazer sem estar cometendo nenhum tipo de ilícito o CCH está dependente ainda dos encaminhamentos dos outros centros dos outros setores porque a PROAD depois que tiver todas as comissões setoriais possivelmente vai criar uma comissão institucional para gerenciar o trabalho das setoriais mas o CCH já enviou tudo no prazo e eu passo rapidamente em revista os nomes dos colegas sejam docentes ou técnicos que se prontificaram em participar dessa primeira empreitada Andréa Tis Brenda Coto Roco Gabriela Barreto da Silva Josimar Coelho Rodrigues como técnico administrativo e Newton dos Anjos os demais exceto Josimar são docentes do nosso centro que se predispuseram a tentar qual vai ser o procedimento para quem sabe a gente fazer uma espécie de limpeza tornando minimamente nossos ambientes um pouco mais salutares saudáveis para poder porque a gente tem desculpa a expressão chula mas tem muito depósito que não serve de nada ocupando espaços que a gente já não tem então se a gente ainda não consegue crescer para o anexo a gente aumenta o nosso espaço de metragem quadrada se desfazendo dessas coisas que nos atrapalham espero que a gente consiga encaminhar bem a discussão para a Proad e agradeço publicamente os colegas que se disponibilizaram não sei se alguém tem algum pedido de esclarecimento a respeito desse ponto parece claro que em se tratando de um trabalho dessa envergadura iremos contar com qualquer um de vocês ou outros colegas que possam se somar a um trabalho que é quase um mutirão na hora que ele começar vai chegar quase a ser um mutirão porque é muita coisa é muito enfim inicialmente a decania pensa em contar principalmente com os técnicos administrativos para iniciar com o auxílio de quem é o gestor da unidade o mapeamento desse material a gente vai dar um formulário para ser preenchido para a gente saber está tombado ou não está tombado então a gente vai conversar isso na comissão para tentar encaminhar do modo mais sério possível não sei se alguém algum dos conselheiros ou conselheiras tem algum pedido de esclarecimento quanto ao encaminhamento caso não haja submeto o ponto ao encaminhamento de votação saber se vocês aprovam essa nominata para compor essa importante comissão passemos adiante e já agradeço a manifestação dos colegas que estão aí no chat trata-se da indicação das aqui nesse caso das porque foram duas queridas colegas que se prontificaram indicação das representantes do CCH titular e suplente junto à câmara de extensão da pró-reitoria de extensão e cultura PROEX nós recebemos uma solicitação não só da PROEX mas uma bela lembrança da colega vinculada ao departamento de turismo que era a nossa representante junto à câmara e isso foi informado na nossa última reunião do conselho sobre a necessidade de indicarmos novos representantes para o próximo bienio e aí três colegas se manifestaram a gente resolveria um impasse já que só tinham duas vagas resolveríamos um impasse aqui no conselho mas uma das colegas gentilmente entendendo que era talvez necessário e que ela pudesse contribuir num outro momento ela ela mesma retirou a manifestação de interesse de modo que criou um processo desobstruiu o encaminhamento ou facilitou o encaminhamento porque ficaram duas colegas para representar o centro isso também numa consulta prévia da decania tiveram um prazo para se manifestar e o centro ficaria representado pela professora Cláudia Guerra como titular e a professora Andréia Tis como suplente junto à representação da Câmara de Extensão e eu já solicito carinhosamente particularmente a titular se estiver presente ou a suplente que repasse essa informação que uma das dificuldades que eu escuto que nós temos é justamente a Câmara de Extensão se reunir com a periodicidade e com a necessidade ainda mais agora com curriculação de extensão acredito que a Câmara de Extensão pode continuar prestando serviços importantes para além dos projetos de extensão para esse processo tão espinhoso para os cursos para fazer adaptação curricular e então assim agradeço aí Cláudia não sei se quer falar alguma coisa Cláudia e Andréia fiquem à vontade tá é eu agradeço a a ao professor Newton e o Conselho a minha vontade de aprender mais sobre extensão e tudo vem desde o ano passado quando participei da comissão de avaliação de projetos e muita vontade de criar o meu projeto e tudo já que eu venho de um histórico de uma formação extremamente teórica de história e epistemologia e ciência da informação então para mim eu me propus eu me candidatei a esse cargo no sentido de aprender justamente a lidar com essa essa esse esse diálogo com a sociedade né que a gente é que é necessário acho que a extensão ela precisa crescer mesmo acho que o processo de curricularização importante a gente não precisa passar a vida inteira pesquisando o próprio umbigo né digamos assim né então eu para mim vai ser muito vai ser muito interessante vai ser uma experiência bem interessante é só isso que eu tenho a dizer obrigado Cláudia muito obrigado não sei se a Andrea também quer falar algo acho que a Andrea estava presente aí até oi Nilton oi Andrea oi colegas tudo bom eu estou com o celular aqui que não está funcionando muito bem vocês podem ver aí minha câmera está invertida né tem que levar ele para consertar não sei o que aconteceu mas eu estou meio que na mesma linha da Cláudia nessa questão da extensão querendo aprofundar querendo apresentar algumas ideias né alguns critérios de em relação também a distribuição de bolsas que a gente acaba não sabendo exatamente como essa distribuição é feita então estamos junto qualquer coisa estamos aqui para atender vocês tá e muito prazer muito obrigado Cláudia muito obrigado Andréia de verdade tá pelo interesse de vocês aí depois Andréia depois a gente troca o WhatsApp e conversa mais tá eu vou colocar o meu celular ali no chat tá bom ok obrigada nada obrigada muito obrigado obrigado mesmo colegas por favor se puderem se manifestar em relação a esse ponto que encaminhamos deixa eu só aqui que é uma ata meio grande deixa eu só localizar porque eu acho que é o ponto 7 né isso ponto 7 por favor tá muito obrigado de verdade para as colegas espero que o CCH possa contribuir como centro para a implementação de políticas interessantes na área da extensão considerando ainda agora a curricularização que vai impactar efetivamente nossos cursos tá espero que positivamente é ponto 8 trata-se da indicação dos representantes do CCH titulares e suplentes para a composição da comissão de operacionalização do processo de consulta a comunidade para escolha de reitor e vice-reitor gestão 2327 e eu passo rapidamente revista também foi feita ampla divulgação como a decania reitero não tem contato direto com os estudantes e meio de estudantes a não ser com os diretórios a decania solicitou o apoio do DCE para animar a realização de cento do nosso centro para que no IBS se engajasse para a gente conseguir também a revenção de cento é bem em cima do prazo mas ainda bem que conseguimos dois colegas queridos da ciência sociais se manifestaram podendo compor a titularidade e a suplência professora Regiane Nascimento e professor Sergio Silva como representantes docentes do CCH é como técnicos o técnico Felipe Magalhães e o técnico Nuno Lisboa respectivamente vinculados ao departamento de a escola de ciências sociais e o técnico do departamento de filosofia o Felipe então titular e o Nuno Lisboa suplente e as e as discentes Nina Moreira como titular e Maria Luisa Couto de Figueiredo tá esta aprovação e é bom que vocês entendam que foi necessária em função dos prazos dados pela própria reitoria essa listagem até para não atrasar a criação da comissão a própria reitoria colocou um prazo para a gente enviar então para este caso específico esses nomes foram já encaminhados e quem estiver acompanhando mais de perto a questão da consulta e da resolução referente já sabe que foi divulgado no site principal da instituição a comissão completa na qual já figuram esses nomes tá mas eu me comprometi com a reitoria que enviaria o documento antecipando para não atrapalhar o procedimento deles mas que enviaria a posterior e a ata do nosso conselho atestando aí a aprovação se for o caso dessa nominata então com este fim não sei se alguém tem algum desclarecimento a respeito do ponto 8 em não havendo subimento para aprovação dessa nominata que já foi encaminhada ponto 8 portanto tá agradeço aí a manifestação dos conselheiros passemos ao penúltimo ponto deliberativo de pauta e trata da apreciação e homologação do encaminhamento ad referendo processo eletivo que está sob a relatoria do departamento de história com relação a esse pedido de substituição de professor substituto é relativo a uma das nossas saídas previstas para pós-doc agora nesse ano de 2023 da professora Leila que é da área de memória e patrimônio de história então estamos solicitando um professor substituto mas sempre reafirmando que caso não seja concedido um professor substituto o departamento cobre as disciplinas da professora muito obrigado Miriam algum pedido de esclarecimento em não havendo por favor manifestação no chat a respeito do ponto 9 e enquanto ponto deliberativo uma solicitação de encaminhamento para deixar a documentação em dia e referente a reforma curricular das escolas de serviço social do curso e que está sendo que será relatado pela direção das escolas de serviço social por favor professora Morena está sem som agora sim fechou fechou abriu está sem som Morena continua sem som melhorou agora agora sim agora sim agora sim agora sim agradecer a inclusão do ponto de falta generosidade dos conselheiros e também atenção sempre e muito prestativa do Newton no caso o que eu gostaria de submeter a esse coletivo é a aprovação do nosso novo projeto político pedagógico o curso de serviço social já havia aprovado ele antes né mas isso foi no ano de 2020 e o que a gente está fazendo aqui hoje é justamente atualizar esse centro no sentido da sua finalização com uma exigência né da própria pró-reitoria de graduação eu vou só um instantinho eu posso até colocá-lo aqui na tela pronto conseguem? conseguem ver? Ainda não Morena Ainda não? Oi só um instante então só um instante agora sim vai entrar vai entrar não agora está entrando agora está entrando infelizmente meu computador hoje ele não está muito colaborativo o nosso novo projeto político-pedagógico ele já consta com o processo de curricularização da extensão e em consonante com as diretrizes curriculares da BEPS ele é composto por três núcleos fundamentais fundamentos teórico metodológicos da vida social em que a gente tem aquelas disciplinas que são justamente voltadas para uma análise da realidade né sobretudo a partir de um profícuo diálogo com as ciências sociais mas também com a economia política e com disciplinas como como psicologia fundamentos da formação social histórica brasileira Morena só um segundinho os conselheiros e conselheiras estão se manifestando aqui dizendo que não está sendo não está aparecendo a apresentação efetivamente e já elogiaram que está aparecendo só a foto só a foto então deixa eu tentar mais uma vez só um segundo não é só um segundo olha apresentar a tela inteira vamos lá deixa eu colocar aqui partilhar tela cheia isso agora conseguiram? conseguem ver? agora sim bem pequenininho agora foi estranho é deixa eu tentar aumentar aqui ai muito melhor já está melhorando está ótimo você está bom pronto o seu está bem de olhos o nosso segundo o segundo núcleo é justamente o núcleo de fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade brasileira em que a gente consta com disciplinas que vão trabalhar muito mais a formação social do Brasil e temáticas que são muito caras ao serviço social como o debate de política e seguridade social direito de legislação social a matéria dessa profissão a questão social e a gente inclusive incorpora disciplinas que vieram como uma grande demanda por parte dos estudantes mas que também adentram o cenário das ciências sociais e do próprio serviço social que é a discussão sobre feminismo em relações patriarcais de gênero e também racismo estrutural e sociedade capitalista e por fim o núcleo estruturante que é o fundamento do trabalho profissional em que a gente vai se dedicar aos fundamentos da área e também a disciplinas como ética processos de trabalho métodos técnicos instrumentos de intervenção nós mudamos alteramos o nosso estágio o nosso estágio curricular antes era composto por quatro disciplinas hoje ele é realizado justamente por três e com maior concentração de carga horária e incluímos também o processo de curricularização da disciplina a partir de duas disciplinas obrigatórias que é oficina de extensão um e oficina de extensão dois apesar do caráter obrigatório das disciplinas elas compreendem aqui uma interlocução grande com os projetos de extensão existentes na universidade nesse processo eu estou passando rápido porque eu preocupo também de não ter tanto me aprender tanto o tempo de vocês nós temos uma carga horária total de 3.090 horas 1.560 horas em obrigatórias 300 em optativas 630 horas em estágio curricular supervisionado 160 em atividades complementares 320 horas em oficinas de extensão e 120 horas em trabalho de conclusão de curso nesse processo nós suprimimos algumas disciplinas como é o caso de a gente condensou a teoria política nós alteramos ética no sentido de desdobrá-la em duas disciplinas que são consideradas aqui em caráter fundamental que é fundamentos da ética e ética profissional então foram realizadas algumas mudanças que são mudanças também demundantes da nossa própria área de trabalho no geral acredito que seja isso e estou à disposição para tirar quaisquer dúvidas Obrigado Morena Algum conselheira que ficou sem som Morena desculpa de novo Voltou É isso muito obrigada e me coloco à disposição para sanar quaisquer dúvidas Só esclarecendo que esse PPC me corrija se eu estiver errado Morena ele já foi encaminhado há algum tempo tá e agora foi solicitado essa minúcia que é importante claro de aprovação junto ao conselho e que é uma demanda relativamente antiga porque o A de referendo foi feito em 2020 tá então é importante deixar isso claro para os conselheiros que de certo modo o serviço social tá quase repautando a questão de uma outra forma para esse encaminhamento e não só um esclarecimento junto aos conselheiros mas também uma resolução para a desobstrução do processo diga Morena tá sem som Ah sim então de fato nosso processo de revisão curricular ele se inicia em 2019 e ele é atravessado pela pandemia então ele ficou um tempo prejudicado aí nesse processo de ensino remoto e de fato é uma dificuldade muito intensa a gente conseguir com o mesmo grau de qualidade de antes e a gente já passou por todas as exigências da pró-reitoria de graduação que a pró-reitoria inclusive faz uma como é que eu posso dizer uma revisão muito rigorosa e necessária nos projetos políticos pedagógicos hoje essa é a sua forma acabada e ele já já tá em processo né de ser pleiteado em pauta de concep e o que foi identificado foi um problema quanto a ata de aprovação do próprio CCH a ata ela tinha uma natureza de referendo e a gente precisa que seja uma ata também do próprio conselho de centro muito obrigado Morena eu gostaria de saber se você se incomodaria no futuro próximo de partilhar esse documento particularmente com as direções de escola e faculdade por um motivo simples como tem algumas escolas e faculdades que ainda vão levar adiante suas questões de reforma curricular e estão precisando também de receber bons fluidos para adaptação da extensão em particular às vezes uma escola que já fez a proposição já foi avaliado pela Prograde nos auxilia para poder não errar né ou seja então se você puder disponibilizar no futuro particulares para os diretores porque eles fazem chegar às coordenações que vão também tratar do assunto as ideias e se você não se incomodar eu ficaria muito agradecido também fiz essa solicitação na escola de turismo que também encaminhou já o seu PPC eu acho que é importante para nós tá bom? Sim inclusive eu posso disponibilizar aqui mesmo para os ali no futuro próximo né vai ser uma tarde presente muito obrigado querida tem algum conselheiro conselheiro que queira fazer algum tipo algum esclarecimento da relatoria professor Marcos Miranda por favor não é esclarecimento não é parabenizar e pela por essa reformulação como a professora Morena falou já havia de uma certa forma alguma exigência ela desde 2019 ou 2018 se eu não me engano em relação a avaliação alguns ajustes necessários avaliação do curso e também o próprio serviço social o próprio conselho federal de serviço social já tinha também demandado algumas situações até novas que precisavam estar incorporadas no currículo então nós sabemos que é um trabalho hercúleo né Morena fazer a reformulação curricular e aí parabéns aí pela empreitada agora eu vou eu vi nascer esse curso então agora o curso vai ficar desculpa a expressão bastante azeitado né a partir dessas exigências aí parabéns muito obrigado professor Marcos Miranda algum conselheiro conselheira mais também aproveito para parabenizar tá Morena aí o serviço social e conte sempre do CCH para fortalecer aí as demandas da escola tá podemos então nos manifestar aí no chat a respeito do ponto 10 agradeço aí a apresentação da professora Morena e sigamos para os informes vou aproveitando já aqui um pouco do nosso tempo e já agradecendo a serenidade da reunião sem nenhum atropelamento o que é bom inclusive para a nossa sanidade né ou seja manter uma reunião tranquila e cordial que também está precisando disso né nas nossas relações né então agradeço também mais uma vez também nesse aspecto aí os conselheiros e conselheiras seguindo adiante eu tenho a decania pelo menos tem dois informes um informe que também se alegra muito desrespeitam a solicitação enviada para toda a comunidade para manifestação de interesse dos colegas da comunidade para comporem o conselho editorial da Itunirio que foi aprovado por meio da resolução 5.587 de agosto de 2022 deixando claro que a decania não tem nenhum por isso que não passa por aprovação de conselho tá é um informe a decania não tem nenhuma ascendência para fazer indicação de nomes a solicitação combinada para os decanos foi que os decanos fariam essa essa busca pelos interessados formularia essa listagem num prazo dado pela editora e enviaria simplesmente os nomes para a editora fazer a avaliação de cada um representante das grandes áreas portanto dos sete nomes que manifestaram interesse inicial foram enviados para a editora eu até acho que é de bom tom que eu cite aqui os colegas interessados independente do resultado porque agradeço a manifestação dos colegas então professor Andréa Fetner professora Cláudia Guerra professora Mariana Moazzi professora Nancy Odoni professor Pedro Rocha professora Raquel Colacic professor Rodrigo Vilani são os sete nomes que se predispuseram a contribuir com o encaminhamento da editora e é a decisão de como vai ser resolvido essa escolha é prerrogativa da própria editora tá então espero aí que mas da nossa parte a gente agradece profundamente e lembrando que tivemos até uma oitava manifestação de interesse mas chegou após o prazo e eu fiquei particularmente embaraçado porque acho que apesar de não querer ser Caxias é muito chato enviar qualquer coisa para além do prazo instituído e publicado porque poderia criar algum tipo de ruído de comunicação a professora que que manifestou interesse após o prazo compreendeu super bem agradeceu inclusive também se colocou disponível caso no futuro próximo possa contribuir com a editora então agradeço aos colegas aí citados os que estiverem presentes e os que não estiverem quando tiver oportunidade vou agradecê-los também isso é o informe portanto o outro informe diz respeito a a suspensão de atividades que na verdade era o primeiro informe para deixar bem claro para vocês o CCH vai acolher por volta de 500 estudantes da Uni aliás um já estava ontem lá perdido e não podia dormir para o CCH e quase que eu trouxe ele para Petrópolis mas ele conseguiu um colega para ficar pelo Rio mas por volta de 500 estudantes vão se alojar no segundo e terceiro andar naquelas salas que são abertas para o ensino ou seja aquelas salas que estão no segundo e terceiro andar que seja administrativa ou seja de algum laboratório cedido para ensino elas permanecerão fechadas não serão utilizadas pelos estudantes mas para todos os efeitos de segurança não só a segurança física de cada qual mas inclusive psíquica porque vocês sabem que 500 estudantes vindo do Brasil inteiro espero que eles se comportem do modo mais tranquilo com o espaço público mas às vezes vocês sabem que tem um choque de choques culturais que algumas pessoas que não participam de alguns grupos só de olhar o modo como esse outro grupo se manifesta já parece que é um atentado então em função disso a gente teve a preocupação de não ter circulação de qualquer outra pessoa no segundo e terceiro andar entre os dias primeiro e cinco para o nosso caso principalmente primeiro e três que é de quarta a sexta os outros ambientes do CCH podem ser visitados ou utilizados para qualquer atividade subsolo primeiro andar R.U José de Anchieta o que tem que se evitar aliás os seguranças vão colocar impedimentos nas passarelas para que não tenha esse problema de estranhamento de vamos chamar carinhosamente de tribos ou seja e a gente vai estar atento aí peço a ajuda dos colegas de todo o coração aqueles que também estiverem transitando pelo CCH nesses dias que alertem sempre a decania caso aconteça ou uma emergência ou uma necessidade porque às vezes não é um problema ou seja às vezes está faltando água essas coisas que vocês podem alertar tranquilamente para que a gente possa receber esses estudantes da melhor maneira possível e agradeço a parceria mais uma vez e as escolas que tiveram que se adaptar para procedimentos finais de prova etc a compreensão do grupo outra coisa importante salvo engano os diretores tiveram a preocupação de consultar pelo menos parte da iniciativa dos colegiados de vocês para que essa decisão fosse uma decisão colegiada de fato eu honestamente se tivesse que decidir sozinho entre receber ou não receber eu ia me abster eu ia perder o prazo porque não é uma decisão fácil alguém receber 500 pessoas sozinhas se tiver algum problema parece que você paga sozinho e se der certo parece que você foi o único responsável então agradeço a partilha da responsabilidade por parte dos colegiados professor Marcos Miranda não só para lembrar que realmente seu decano todo cuidado é pouco nós já tivemos já um congresso da UNE no CCH na gestão da professora Malvina e simplesmente alguns que chegaram não tinham espaço físico para eles meteram o pé na porta da escola de biblioteconomia usaram a escola de biblioteconomia usaram o banheiro da secretaria da escola e deixaram uma assim impedição de miséria entenderam e também além de arrombar a porta aí foi uma situação aí os seguranças depois isso foi no final de semana aí eles colocaram lá um cordão de isolamento ninguém entraria ninguém poderia entrar na escola até o diretor chegar e chegamos verificamos não sumiu nada estava tudo lá os equipamentos tudo mais apenas a porta arrebentada e ficamos com a porta arrebentada durante um certo tempo e aí solicitei a reitoria a professora Malvira algumas providências algumas providências a única providência mais assim que foi tomada foi a seguinte professor Marcos Miranda por gentileza não dê-lhe uma entrevista não deixa essa informação vazada da universidade tudo mais parece que não professora tudo bem nós já fomos estudantes já fomos no movimento estudantil sabemos como é mas assim vandalismo também não dá aí nós sabemos que os meninos e afora isso também eu estava acho que eu estava com alguma outra atividade tinha gente de fora e aí eles tomavam um banho ali saíam de toalha subiam e desciam de toalha amarrada e aí faziam algumas coisas meio que obscenas mas assim é difícil você controlar como o nosso Tecano falou 500 500 estudantes num alojamento acho que aqui todo mundo já participou de pelo menos um encontro de estudantes da sua área a gente sabe perfeitamente como é que é isso quem já foi da Uni também de BC e tudo mais sabe perfeitamente mas acho que é isso acho que é mais como o Tecano falou deixar algumas áreas isoladas justamente agora o que me preocupa por exemplo o terceiro andar será utilizado nós temos ali o LADOC temos a sala do PET temos ali a coordenação de a faculdade de ciências sociais então são áreas assim administrativas mas tudo bem vamos que vamos acho que é isso temos mais é que emprestar mesmo para alojamento mas tem que ter cuidado só isso muito obrigado Marcos professor Flávio Leal eu faço cor aí a prudência eu acho que é interessante e a gente não pode ignorar que ainda estamos num momento bastante delicado que nada impede que tenhamos sujeitos se passando por estudantes pelo movimento estudantil e na verdade criam exatamente tentam criar essa criminalização a marginalização do movimento estudantil qualquer ação política na verdade outra coisa Nilton a gente ainda não teve nenhuma resposta da Prograde da Reitoria sobre o nosso pedido de adiamento da curricularização da extensão a gente está tocando mas efetivamente e formalmente a gente não teve nenhuma resposta ainda é isso? não não porque a resolução para esse aspecto é definitivo o prazo era dezembro de 2022 então na verdade nós temos que assumir e trabalhar para diminuir o atraso a Prograde dificilmente vai mudar a resolução porque ela já foi publicada e tinha um prazo então acho que o nosso dever de caso de fato é os colegiados se organizarem para levar adiante o mais prontamente possível uma reforma que segundo não sendo indicado nenhum tipo de revogação de prazo tem que levar adiante eu só gostaria de fazer dois esclarecimentos Flávio rapidamente a respeito da presença dos estudantes da Uni primeiro eu gostaria de contar muito com o apoio dos diretores nas relações com os DEAs porque a decania está se responsabilizando em fazer contato direto com o DCE ou seja qualquer e vocês sabem que efetivamente os decanos daquele prédio lá no seu aspecto físico são os seguranças eles que sabem eles que tem memória de cada risco daquela parede então já combinei que qualquer qualquer problema que ocorra neste sentido que a Uni vai ser carinhosamente acionada e caso consiga comprovar o dano a gente não vai correr atrás de estudantes separados a Uni é que está fazendo um pacto com o CCH e com o CCT quanto a banheiros eles não vão utilizar os banheiros dos andares necessariamente porque vão não sei se vocês já repararam no estacionamento que vão ter uns banheiros lá chuveiro etc etc para diminuir também a complicação de limpeza em relação aos nossos espaços até segunda ordem eles vão trazer algumas pessoas de apoio para ajudar na limpeza dos andares e eu já combinei com eles para também não fazer qualquer tipo de como é que chama intervenção sem consultar também quem é responsável pela limpeza oficialmente pelo CCH para não aumentar a história de querer limpar o que nunca foi limpado por algum motivo então às vezes a pessoa até vem para ajudar e acaba atrapalhando o serviço de quem sabe porque não pode fazer certas coisas mas é só para esclarecer que as condições ali vocês devem ter reparado que teve uma mudança significativa na iluminação do estacionamento ainda estou averiguando se foi uma intervenção específica da instituição ou se foi algo que também é praxe quando acontecem esses eventos quem ajuda a organizar acaba traz traz uma contribuição para o lugar onde vai ocupar a Unirio não está sendo a única instituição que está acolhendo estudantes o FRJ vai acolher o UF vai acolher e outras co-irmãs vão acolher tá então é só para deixar mais claro também certas coisas a respeito desse evento é sobre a fala do professor Flávio em relação à prorrogação da da resolução que trata da extensão né no ano passado em dezembro em contato com a Prograde a informação da Prograde é de que havia um pedido dos fóruns de pró-reitores de graduação ao MEC para que o prazo não é prorrogar ou refazer resolução nenhuma é que o prazo dessa resolução seja estendido no mínimo por mais um ano e para nós das licenciaturas isso é muito importante porque nós estamos ainda aguardando como é que vai ficar a questão da resolução 2 de 2019 evitando que a gente faça uma reforma para incorporar a extensão nesse momento e que daqui um ano até o final de dezembro a gente tenha que fazer outra reforma para incorporar as mudanças que não sejam as previstas na resolução de 2015 então realmente para quem trabalha com licenciatura é fundamental que seja prorrogada a avaliação da Prograde era de que não ia ser até o final de dezembro que o governo estava apagando as luzes ou se preocupando em como fazer o 8 de janeiro enfim outras questões lá naquela confusão que estava de transição de governo e que isso não ia sair até dezembro mas eu acho que é importante a gente que trabalha com licenciatura que está nesses cargos de coordenador de curso coordenador de direção de escola etc que a gente faça uma lembrança nesse sentido da Prograde para aqui no fórum porque o nosso problema não é na Unirio especificamente nosso problema é a resolução federal que precisa ter o prazo estendido para mais um ano segundo a avaliação dos próprios proletores de graduação não é uma coisa isolada nossa nós aqui resolvemos entendemos ou pensamos que tem que ser como os cursos de licenciatura estão submetidos a uma resolução que está sendo muito combatida no campo das licenciaturas que é a 2 de 2019 e que foi suspensa no final do ano passado antes de trocar o governo para ser rediscutida nós precisamos que a extensão possa ser incorporada junto numa reforma só na avaliação de muitos de nós muito obrigado Andréia Flávio então Nilson só rapidamente completando eu entendo perfeitamente a tua ponderação com relação ao prazo então portanto não caberia mas ainda assim diante da manifestação das direções e da própria encaminhada pela decania eu acho que caberia mesmo que negando isso ou trazendo essa tua informação eu acho que a Prograde deveria sim ter nos dado uma resposta uma negativa formal disso então ficar nesse vazio é muito ruim não quer dizer que a gente não você sabe perfeitamente bem disso não quer dizer que a gente não está fazendo nem nada mas uma questão de procedimento elementar uma demanda eu sou o contrário eu contraria respondo dizendo que olha uma negativa formal acabou a vida que segue então se viro mas eu preciso responder então a ausência de uma resposta é muito ruim é muito ruim para a gente nesse processo eu até diria para os colegas que eu acho que a nossa grande pressão deveria ser pela convocação de uma câmara de graduação que é quem teria também seria o fórum ideal para a gente fazer esse tipo de pressão porque a comunicação já foi feita para a Prograde eles não nos responderam e eu só respondi taxativamente não é concordando não eu só respondi que oficialmente nem pela Prograde nem pelo fórum dos pró-reitores de graduação chegou nenhuma novidade sobre qualquer tipo de prorrogação se não chegou qualquer novidade está valendo o prazo é só isso que eu estou dizendo sim não estou nem entrando no mérito de concordar ou não mas oficialmente a Prograde não se manifestou e oficialmente não se tem nada do governo federal acolhendo a solicitação dos pró-reitores se alguém tivesse informação mais quente particularmente o pessoal da licenciatura que sempre conversa muito nacionalmente ia ser muito legal que a gente soubesse que está de fato encaminhando uma discussão nesse nível no Conselho da Ação e da Educação mas não tem nada novo então isso não tem nada novo mas eu volto a consultar na verdade não vou consultar a Prograde eu vou refrescar a solicitação que já fizemos daquele mesmo e-mail perguntando tem alguma resposta depois de três meses para pelo menos a gente se afiançar na resposta interna que a gente pode também se fiar um pouco mas é isso mas agradeço também Flávio essas observações talvez tenhamos depois de junho valeu valeu obrigado algum colega tem algum informe que queira divulgar aqui na reunião do Conselho fique à vontade pedindo fala professora Antônia por favor isso eu só queria dar uma sugestão em relação aos estudantes da Uni eu gostaria que se fosse possível verificar com os representantes da Uni se tem estudantes com necessidades específicas se tem estudantes com deficiência por quê? porque eles precisam de pelo menos algumas orientações que acabam sendo esquecidas porque são minorias então seria muito importante que tivesse uma equipe da Uni ou do grupo de cada sala que pudesse orientar ou que pudesse informar aos guardas as pessoas que vão estar nessa área durante esse dia para que possa minimizar problemas em relação aos estudantes que precisam de necessidades que tem necessidades específicas que usam que usam bengalas ou usam ou tem deficiência visual então é muito é muito gentil que a gente tome conta o que a gente procure ajudar a esses estudantes tá bom? então eu já tive algumas experiências também como professor Marcos esteve em outros episódios que ocorreram na universidade e foram episódios que causaram um constrangimento muito grande tanto para os estudantes quanto para as pessoas que trabalham os terceirizados então seria muito bom que tivesse uma equipe que fosse referência para cuidar dessas questões durante esses dias tá bom? é isso obrigada muito obrigado Tonica ótima lembrança tá? brigadão mesmo vou repassar rapidamente isso para os estudantes organizadores professora Morena é eu gostaria de dar um informe sobre abertura também vou aqui projetar na tela espero que dessa vez sem problemas é sobre a abertura do edital extraordinário para vagas do CIOsas para escola de serviço social é o nosso esse edital que foi publicado a partir de segunda-feira no site não perdão gente peraí deixa eu tentar novamente aqui projetar ah não acredito segundo segundo esse edital foi publicado segunda-feira no processo de um rico diálogo junto a CAEG para que a gente possa maximizar a ocupação de vagas ociosas ainda existentes no curso de serviço social da Unirio então é em caráter excepcional ele é um edital vinculado exclusivamente a revinculação e a transferência interna a revinculação é aquele acesso para os estudantes que já concluíram a graduação na própria Unirio e que tenham aqui colado o grau a partir do dia 1º de 2019 e a transferência interna é a modalidade de acesso para aqueles que estão matriculados na Unirio a gente fez um material de divulgação que o objetivo é socializar junto a esses estudantes em que a gente apresenta sucintamente o edital que é o serviço social que faz o assistente social e a gente sabe que tem estudantes provavelmente de alguns cursos que tem o interesse em migrar para o serviço social ou de ex-alunos e o maior desafio que temos para que se torne exitoso na ocupação dessas vagas é publicizando divulgando o edital por isso eu pedi a compreensão mas também o apoio e solidariedade dos diretores de curso coordenadores de graduação que eu vou mandar um e-mail para vocês com o nosso edital com o nosso material para que seja enviado aos estudantes e também aos ex-alunos do curso sobretudo aqui os ex-alunos que possam ser o público mais interessado nesse processo de migração a gente já teve procura de dois estudantes de outros cursos e a nossa ideia é essa é que as vagas de fato elas estejam cumprindo a sua função social deixa eu parar aqui a apresentação muito obrigada e eu conto muito com a solidariedade dos colegas para que possam publicar que possam socializar junto aos estudantes só temos os contatos dos nossos estudantes de graduação e por isso vou apenas procurá-los exatamente Flávio rede social Twitter Instagram Facebook só não publico no Orkut porque ninguém vai ver obrigado Morena professor Marcos Miranda legal parabéns aí pela abertura das vagas que bom ficar com vagas ansiosas universidade federal não é bom aliás em nenhum curso nenhuma instituição e não é o que a professora Antônia falou em relação aos alunos os PCD que porventura podemos ter se não poderia decano acionar o NAI que é o núcleo de acessibilidade institucional acredito que ele esteja em funcionamento a professora Antônia esse núcleo então acho que seria interessante porque aí pelo menos teria porque tem um grupo de pessoas atuando acho que o professor Ronaldo Lúcia que é o não é o professor Ronaldo que é o coordenador do NAI alguma coisa assim aí seria interessante ótimo Marcos obrigado até melhor o encaminhamento com certeza porque aí a gente coloca uma relação direta dos organizadores com o NAI beleza obrigado se me permite né Antônia Antônia você está com a mão levantada queridos eu não sei se tem mais algum informe e não havendo vou fazer constar essas observações do informe referente ao evento da UNE e essa essa solicitação de informe da escola de serviço social posto isso imagino que tenhamos nos entendido aí positivamente agradeço demais a presença de vocês e a resistência e espero que para muitos de vocês que eu acho que não cabe para aqueles que estão diretamente vinculados à gestão um feliz recesso aí um descanso né porque a gestão quem está vinculado sabe que a gente só sonha que vai parar mas enfim para os demais que não estiverem respondendo efetivamente com um cargo de gestão mais permanente aproveite para descansar também para aqueles que puderem agradeço muito a presença de todos muito obrigado por essa reunião boa tarde a todos valeu boa tarde um abraço boa tarde gente tchau tchau André só um comentário André não descanso tchau gente Orkut eu gostei muito do Orkut é do que aí